As crianças com medo do Gustavo Lima Estão colocando um negócio na cabeça das crianças Que o Gustavo é o novo bicho papão Eu vou explicar tudo o que está acontecendo pra vocês Roda a vinheta Aô, tremoneta Bom, eu sou o Mineiro Bento Você está aqui no canal TV Meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, vai deixando o dedo no like aí, rapaz Pro Gustavão Vamos bater aí 5 mil likes deste vídeo TV Meu Sertanejo também Isso ajuda muito o nosso canal Seu comentário também Então já vai deixando o like e o comentário Isso ajuda o nosso canal a ser divulgado Pra outras pessoas que não conhecem o nosso trabalho E já se inscreve no canal Vamos bater aí 750 mil inscritos Faltam só menos de 10 mil Falta acho que 8 mil inscritos Pra gente bater a nossa merda desse mês Beleza, turma? Então já se inscreve no canal Vocês sabem que aqui é vídeos diários Sobre a música sertanejo Hoje vai sair dois vídeos pra vocês Então já deixa o dedo no like Se inscreve no canal E segue a gente lá no Instagram Também que tá passando aqui embaixo Meu, do TV Meu Sertanejo E no da Juliana Tem muito conteúdo extra pra vocês lá também Bom, turma O Gustavo Lima acabou de realizar uma live Junto com o Jonas Esticado na Amazônia Dentro do Rio Negro Meu, aquele cenário ali Acho que foi o melhor cenário de todas as lives ali, né Eles fizeram um formato de Vitória Regia ali A live do Gustavo Lima Gustavo Lima usou até cocar na cabeça Mas eu vou falar sobre essa live no próximo vídeo Hoje eu vou falar sobre um assunto Que está repercutindo aí no Twitter pela manhã Muita gente subiu a tag Gustavo Lima E aí você vai pensar que é coisa boa O pessoal falando sobre a live Sobre tudo que ele acabou acarretando Todas as arrecadações Pra quem assistiu a live O Gustavo Lima foi falando todas as toneladas Que estavam sendo arrecadadas Para as pessoas que estão precisando Necessitando Mas não No Twitter você sabe que é um mundinho De pessoas Que tem sangue nos dedos, né Que digita, faz o que quiser Expõe todo mundo Cancela todo mundo Estão tentando cancelar o Gustavo Lima novamente Tem gente que está dando risada Com essa brincadeira Que as pessoas que não gostam do Gustavo Lima Estão fazendo Porque quem gosta do Gustavo Lima não faz isso Que eu vou explicar pra vocês Porém, não tem graça alguma, né Se é o pessoal do sertanejo Atacando, fazendo brincadeira Chacota com alguém do pop Do MPB Vocês podem até falar que eu sou Puxa saco do Gustavo Lima Mas não é verdade? Se a gente que é do sertanejo Fala alguma brincadeira Alguma... Tira chacota com alguém do pop Do MPB Já vão falar que a gente é racista Já vão falar que a gente é homofóbico Já vão falar que a gente é bolsonarista Já vão falar que não sei o que Não sei o que lá, né Agora, quando é do outro lado da ponte Pode, é legal Aí dá risada Pô, muito legal zoar o Gustavo Lima Muito legal zoar a música sertaneja As lives sertanejas, não é verdade? O que está rolando é o seguinte, turma Até que o Gustavo Lima está sendo O assunto mais falado no Twitter Neste exato momento É porque as pessoas estão associando o Gustavo Lima A um bicho papão Colocando vídeos Assustando as... Olha o Gustavo Lima vai vir te pegar Eu vou abrir pro Gustavo Lima Desconstruindo a imagem do Gustavo Lima Que é um cantor Que muitas crianças adoram o Gustavo Lima Então, inclusive, se você conhece alguma criança Algum filho, sobrinho que gosta do Gustavo Lima O meu sobrinho gosta do Davi Ele canta as músicas do Gustavo Lima Porém, as pessoas que não gostam do Gustavo Lima do sertanejo Estão tentando implementar isso na cabeça das crianças Eu vou colocar alguns vídeos Estão tentando associar o Gustavo Lima ao Michael Jackson Só pra você ver Que não é besteirinha não É coisa grave Eu vou colocar alguns vídeos de crianças aqui Que as mães, pais, tios Estão colocando na cabeça das crianças Que o Gustavo Lima é uma coisa Uma palavra ruim Uma palavra do mal Confere aí Olha o Gustavo Lima aí, ó Olha o Gustavo Lima também O que você não quer? Preciso pegar Mas pra quem que eu vou abrir o portão? Pra ninguém Vou abrir o portão pro Gustavo Lima Não Você tem medo do Gustavo Lima? Eu tenho medo, mas eu não pode abrir pra ele Davi, o Gustavo É, vou falar pro Gustavo Lima vir Você vai ver? O Gustavo Lima Ali, Ana Ali, ali Olha É o Gustavo Lima Minhas minhas O Gustavo Lima O Gustavo Lima Que ele é conhecido Por, além de cantar Ter uma família muito bonita na internet Na verdade Tem os dois filhos Sempre grava com os dois filhos Sempre grava com a sua mulher Sua mulher sempre está na live Então é um homem muito família Estão tentando desconstruir Essa imagem do Gustavo Lima E pra quem fala que é pra deixar de lado É uma coisa de assim pensar, turma Porque assim, ó Se você for pegar aqui na internet Bicho-papão Segundo a tradição popular O bicho-papão esconde-se no quarto Das crianças mal educadas Nos armários Nas gavetas E debaixo da cama Para assustá-las no meio da noite Então isso Além de ser ruim Pro Gustavo Lima É também Algo muito ruim Para as crianças Que pode crescer com o trauma De uma pessoa Que não é O que os pais estão Implementando na cabeça delas Não é verdade? Eu vou ler alguns tweets aqui Pra vocês entenderem A maldade das pessoas Crianças com medo do Gustavo Lima Melhora meu dia em 100% Atualmente a coisa que mais me tira Sinceras risadas na internet São vídeos de crianças com medo do Gustavo Lima Seria o Gustavo Lima O novo Michael Jackson? Pra quem não sabe O Michael Jackson teve Uma fase aí Que ele foi associado A pedofilia Inclusive eu nem sei Sobre essa história Eu nem sei o que que deu E nem quero passar pra vocês Adiante essa história Gustavo Lima é o novo bicho papão Eu tô amando Vai brincar com a Anitta Vai brincar com a Pabu Vittar Lá pra você ver Que o povo vai meter o pau No sertanejo Aí é legal Falando do Gustavo Gustavo Lima É um desfavor Sem tamanho E no caso dele Não consigo separar quem ele é Da música Quem canta Detesto ambos É um povo que gosta de cancelar Pelo amor de Deus Criei Pelo amor de Deus Criem uma geração com medo do Gustavo Lima Na minha época pra assustar as crianças Olha o véio do saco Vai te pegar Hoje em dia Olha o Gustavo Lima Só sei que o Gustavo Lima Tá agora escondido no pé da tua cama Só esperando tu dormir Pra puxar tua perna Olha a noção das pessoas É bem complicado né turma Então é isso turma É se o pessoal do Mimimi Gode cancelar o povo Estão querendo implementar Nas crianças Que o Gustavo Lima É uma pessoa normal Que é o bicho papão Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Comenta aí o que você achou E tchau obrigado Apertando o botãozinho vermelho Ó o Gustavo Lima aí ó Olha o Gustavo Lima aí ó Olha o Gustavo Lima também Apertando o Gustavo Lima aí ó Apertando o Gustavo Lima aí ó E aí E aí E aí Obrigado.